Rapaziada, é oficial, como eu havia trazido para vocês nos últimos dias, o Liverpool tinha muito interesse na contratação de McAllister para a próxima temporada e realmente vai acontecer. E ó, chega aí, se não me segue, clica no maisinho aqui e me segue aí rumo a 5K, tamo junto. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrício Romano, o Liverpool chegou a um acordo com o McAllister, o jogador do Brighton, e será o primeiro reforço do Liverpool para a próxima temporada. Ainda segundo a fonte, a negociação entre Liverpool e Brighton já havia sido selada, restando apenas um acordo entre o Liverpool e o meio campista argentino. E ainda, obviamente, faltam alguns detalhes, falta sim uma assinatura de contrato, mas pelo que o Fabrício Romano trouxe, está tudo certo. Só falta, literalmente, ajustes mínimos finais para o McAllister fazer parte do Liverpool na próxima temporada. Ainda segundo informações do Fabrício Romano, o Chelsea também gostaria da contratação do McAllister, isso porque é um nome que agrada bastante a diretoria e o Maurício Pochettino, que será o próximo técnico a partir da próxima temporada. Mas acabou não realizando nenhuma proposta, nenhuma sondagem, talvez não chegou nem a falar com os agentes e nem com o Brighton por conta do jogador e realmente perdeu. Então é isso, rapaziada. Vá nos comentários, deixe sua opinião do que você acha do McAllister no Liverpool para a próxima temporada. Se gostou do vídeo, clica no maisinho, curte, comenta e compartilha todos os vídeos. É isso aí, tamo junto.